E falta pouco pra hora do sorteio. E aí, você já ligou? Já comprou o seu bilhete? Ai meu Deus, tá esperando o quê? Liga agora pra 0900 70 98 98. Ou então vai até a banca mais próxima e compra o bilhete Ano Novo Vida Nova. Com o bilhete na mão, você liga grátis em qualquer lugar pra esse número. Quando atenderem, você diz que o número dá sorte, impressa no cartão. E já tá concorrendo. Quanto mais você ligar o bilhete de você comprar, mais chances de ganhar. Comemore a chegada do Ano Novo. Feliz 1998. O Ano Novo está chegando. Banco do Brasil. Está mais fácil esclarecer dúvidas sobre negócios no Mercosul. Um serviço de consultoria orienta pequenos empresários sobre a rotina do comércio entre os países do bloco. Informa sobre exportações, impostos, fretes e documentos. O Trade Point funciona na Rua Uruguai nº 167, no centro de Porto Alegre. Oferecimento Nacional Supermercados. E Banco Meridional. Os sucessos da farroupilha. Um milhão de emoções em CD. Lançamento som livre. RBS Discos. A saúde no verão. A alimentação e o risco dos regimes radicais. Cuidados com a pele na hora de enfrentar o sol. Os melhores exercícios para manter a forma e não prejudicar a saúde. RBS Entrevista. Hoje, depois do Jornal da Globo. Oferecimento Churrascaria Galpão Crioulo. Antica São José. Nasal Imóveis. E Colégio Luterano Vera Cruz. Com licença. Que prazer, que prazer. Está aqui, meu digníssimo professor, doutor Prachedes de Menezes. O artigo que o senhor me enriquece, o que é arriscado. Mas tem a ver com a morte do seu ciclo da piranha. E com aquilo que aconteceu com a sua família. Então, Orestes. Você vai me ajudar ou não? Corpo Dourado. A história de um verão inespecível. Somente o sol, você e eu. Eu quero mergulhar num beijo seu. Meu corpo pede o seu calor. Meu corpo pede somente o sol, o sol, se escober. Dia 12, estreia, a nova novela das sete, de Antônio Calmon. Corpo Dourado. Quem tem globo, tem tudo. Você quer uma BMW zerinho? Claro que quer, né? Então ligue agora pra 0900 70 98 98. Hoje tem sorteio de BMW Touring. Olha só que maravilha de carro. De BMW Z3. Já pensou você curtindo por aí de conversível? E a hora é esta. Ligue já pra 0900 70 98 98. Hoje você vai ter muito mais chances de começar o ano novo com vida nova. Daqui a pouco eu volto pra mais um sorteio. Ligue já e boa sorte. A alegria está de volta aos cidades. Renato Aragão Produções Artíficas. Apresenta o Noviço Rebelde. Didi e Dedé e seus amigos estão mais engraçados do que nunca. Você vai se divertir e se emocionar com um novo filme dos trabalhos. Tony Ramos, Patrícia Pilar, Sandy Júnior, Gugu Liberato e muitos outros. O Noviço Rebelde. Seu melhor presente de Natal. Nova Terra! Em edição dos melhores cinemas. Adoro minha terra. Em fiato, compra restaurante, museu. Rapaz, é tudo porreça! Vem a conhecer São Paulo. Um lugar abençoado por todos os campos. Viva seu novo Brasil. Onde você chega, está em casa. Ponto de impacto. Atira mal, hein? Dois agentes federais do mundo portas para detonar uma organização criminosa. Ponto de impacto. Filme inédito com John Let's Go e Donald Sutherland. Neste sábado, depois de Pura Moura, é o Supercine. Quem tem globo, tem tudo. Eu vou ajudar sim, doutor Flamel. Mas... Eu já sei que atitude vou tomar. Pode deixar comigo. Ainda hoje eu resolvo esse assunto. Você vai ver. Tremendo cabecinha, aprontando pra valer. Armando altas confusões. Menino Maluquinho. Um grande sucesso do cinema nacional. Hoje, na Sessão da Tarde Especial. Quem tem globo, tem tudo. Lojas Renner apresenta... Confirmado. A tecnologia de outros planetas é sempre mais avançada. Planeta Atlântida 98. 12 mil quilowatts de luz e som. 3 toneladas de equipamentos. 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Atlântida. Você nunca viu nada igual. Bloqueada novamente agora há pouco a BR-290 entre Rosário do Sul e São Gabriel. A estrada tinha sido liberada para veículos leves no começo da tarde de ontem, depois da instalação de uma fonte metálica móvel. A decisão foi tomada por causa da chuva que atinge quase todo o estado. O trecho foi interrompido na segunda-feira da semana passada pela destruição de 30 metros de pista. O Dair está construindo um desvio, mas ainda não existe previsão de quando poderá ser liberado para o trânsito. Os motoristas que se dirigem às cidades da fronteira têm que utilizar desvios. Quem for para livramento terá que desviar por Bagé e Dom Pedrito. Quem for para cidades como Alegrete e Uruguaiana tem que desviar por São Cepé, Santa Maria e Catequi. RBS TV, Notícias 24 Horas. Oferecimento Unimédio Porto Alegre. Faça um plano de saúde. Ligue hoje mesmo. RBS TV, Cás, Guaraná, Tramontina e Capão da Canoa apresentam... Garota Verão 98, o maior concurso de beleza do Brasil. Em janeiro, escolha da Garota Verão nas cidades e praias do Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Em fevereiro, escolha da Garota Verão Porto Alegre. Eliminatórias nas 14 regiões da RBS TV. Em março, ao vivo, a grande final em Capão da Canoa. E durante todo o verão aos sábados, programas mostrando todos os momentos e etapas do concurso em todo o estado. Garota Verão 98, promoção RBS TV, 35 anos e Capão da Canoa. Patrocínio, Cás, Guaraná. Acredite, se beber. E Tramontina, linha de mesa em nós, Tramontina. A arma do crime não está mais aqui. E eu garanto que ela também não está com o seu capangra. Corpo Dourado. A história de um verão inesquecível. Arturzinho. Um autêntico boa vida que namora uma tremenda perua. Por que a gente não casa? Fala pra mim. E vai à loucura com tanta saúde. Se cobre com isso, Alicinha. Mas agora, ele está na mira de uma jogada milionária da mãe. Ela quer que eu me case com uma mulher que eu nunca vi na vida. Só pra eu salvar os negócios da família. Dia 12. Estreia a nova novela das sete de Antônio Calmon. Corpo Dourado. Quem tem globo, tem tudo. Reciclar o lixo seco é preservar a natureza. O reaproveitamento de papel e papelão evita o corte de novas árvores. Em Porto Alegre, a coleta seletiva do lixo é feita há sete anos. Neste período, mais de 250 mil árvores deixaram de ser derrubadas. Pense o futuro. Prepare um mundo melhor para seus filhos. Separe o lixo e evite o desmatamento. O crescimento, colégio e faculdade São Judas Tadeu. Azea. Queimação. Fogo de estômago. Magnésia visurada. Pastilhas ou interdiscente. Azea é fogo. Magnésia visurada. Socorro imediato. Eu sou paisagista. Eu mexo muito nas plantas. E normalmente sou embaixo do sol. Eu acho que é por isso que a hidratação sempre foi muito importante na minha vida. Chegou o Dove Líquido. Só Dove Líquido contém os exclusivos hidratantes Dove que deixam sua pele hidratada o dia todo. E logo no primeiro banho você já sente a sua pele mais macia, mais sedosa. Porque o Dove Líquido ele hidrata mais. E o resultado é que eu não uso mais hidratante. E minha pele continua macia, lisinha, muito mais jovem. Novo Dove Líquido. O máximo de hidratação. Atenção gurizada. Primeiro torneio infantil de pesca ecológica. Uma competição para crianças de 5 a 12 anos mostrarem todo o talento e habilidade herdados da família. Participe. Filho de peixe, peixinho é... Promoção RBS TV 35 anos. Realização Federação Sul Rio Grandense de Pesca. Uma iniciativa da Ortopedre Anos da Toda Vida. Vamos rever os fatos. As imagens que marcaram o Brasil e o mundo. Amanhã, depois de Por Amor. Retrospectiva 97. Quem tem Globo, tem tudo. Escuta, senhor, senhor. Mas, 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 mas. Senhores, eu... Tenho a declarar que... Eu não tenho nada a ver com essa conversa. Eu não sou, literalmente, um homem de armas. Bom, já que você se chuta, eu fico. Vale a pena ver de novo. Oferecimento, aspirina. Dor de cabeça? Tome aspirina.